Um abraço para você, Petrônio, um abraço para toda a galera do Botafogo, galera do Fogão. Olha só, eu acho meio complicado nesse momento o Botafogo falar na questão do Marcelo Cabo. O Botafogo caiu para a segunda divisão, um clube maior que o Atlético, sem dúvida alguma, mas caiu para a segunda divisão. O Atlético garante sua permanência na Série A para a próxima temporada, terá pela frente uma Copa Sul-Americana e existe uma conexão muito grande, desde que o Marcelo Cabo foi campeão brasileiro da Série B em 2016, com a atual diretoria, com o presidente Adson Batista e também com o clube. Então, ele fazendo essa boa campanha, tendo uma perspectiva melhor para essa temporada de 2021, eu acho muito complicado, por tudo isso, pela conexão, pela campanha, e por tudo que ele vem fazendo desde 2016, ele deixa o Atlético ir para o Botafogo. Grande abraço para todo mundo aí, moçada.